O que é o futebol? O que é o futebol? 3 minutos desce. O Corinthians empata o jogo. Progrediu, passou para o Rony, rolou para trás, para o Breno, chegou para o Willian. Gol do Palmeiras! O que Jesus lhe deu? Olha lá. E aí, salveou. No limite. No limite. É na hora do passe. O Gil está com o pé para frente. E o Rony realmente está ali no passe. Parte do corpo está adiantado. Autoriza Alexandre Vargas. Cedo ele faz o toque. Boa bola capixaba. Tirou o cruzamento lá nas mãos do John. Lançamento. A bola vem. Segunda trave. O toque com o Guilherme. Trabalha com a perna direita aqui. Boa bola para o Caio Jorge. A projeção da jogada. Até mesmo o Alisson contra um time todo recuado. Chegando. Cruzamento. A chance é boa. Tentou dominar o Marcos Vinícius. Não conseguiu. E foi. Não vai parar. Vamos ver a cobrança. A bola vem. Por boa devolução para o Pirani. Vai no fundo. Fez o cruzamento para a área. Estava lá. A bola sobrou. Luiz Felipe pegou mal na bola e isolou. Dominou. Cortou. Marinho levantou na segunda trave. Cláudio Cláudio. Estava lá o Michel para cortar e pediu. Mais ali para a defesa. A bola explodiu no Vitor. Sobrou para Marcos Guilherme. Ele bateu de baixo. Toca para o Jean Mota. Levantou na área. Bola nas mãos. Vamos ver a tentativa do Juventude. Chegando com o Marcos Vinícius. Levantou a bola. Lá vem o lançamento do Chico. John vai no. Vai com o Pirani. Vai para o cruzamento para o Caio Jorge. De cabeça para fora. Fimzinho do primeiro tempo A primeira grande chance do E Goiás Que jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro A Super Série B do Brasileirão Aquela que promete ser A melhor Série B do Campeonato Brasileiro De todos os tempos Mineirão gigante Recebeu a bola Fez o cruzamento lá do outro lado Escorro com o perigo Gol O do Goiás Joseph Um incrível gol contra O Goiás faz 1 a 0 No Mineirão Diego Cruzou O ato do C tem que vir aqui fora Vermelho pra ele Ele não quis se levantar Demorou, tá expresso o Jadson Tenta encarar a marcação do Apodi Botou na frente Felipe Augusto cruzou Bruno José escorou Marcinho Gol Gol O do Cruzeiro Aos 43 minutos do segundo tempo Vibra Mozer Santos Simbora meu povo Que tem Série B No Rei Pelé Imagens pra você Já já tem CRB e confiança Um CRB pra lá de motivado Depois de eliminar o Palmeiras Na Copa do Brasil Amigo Jogando em São Paulo Eliminou o atual campeão Chegada agora do Alisson Farias Bom passe Iuri na cara do gol Perdeu Alisson Gol Do CRB Alisson Farias Começou a jogada E terminou Mandou pro gol Alisson Disputa por baixo Álvaro Pode pintar cruzamento Juba Cabeçada Gol Gol Confiança Neto Berola É mais uma agora pro Iuri Vai Iuri Na frente do gol Iuri Gol Do CRB Iuri Na terceira chance Não desperdiçou Mandou pro gol Iuri Veja que bolão Do Reginaldo E que liberdade Silva Neto Berola Tem mais uma possibilidade Mandou o cruzamento Gol Do confiança É do estreante Alex Henrique Reginaldo Pode pintar cruzamento Vem levantamento Cabeçada Gol Do CRB Olá Muito boa noite Estamos chegando Com as emoções Da série B Do campeonato brasileiro Terceira rodada Da competição São imagens Do Bento Freitas Em Pelotas No Rio Galarza Meu garoto Se mandou Wellington Cruzamento Ramon Desviou Lá dentro Gol Do Brasil Fiquei na dúvida Se houve o toque Do Ramon Onde Pela direita Cruzamento No PEC Segunda trave O toque de cabeça Lá dentro Gol Do Vasco Daniel Amorim Escorou Aposta Do treinador Ele Voltou Para o Marquinhos Gabriel Jogou Para a segunda Trave Morato Testou Lá dentro Gol Do Vasco Do time Da virada Vira o jogo Dá na frente O Vasco Na bola Do Marquinhos Gabriel Eric Marcos Escapou bonito Eric Apostou Invadiu Bateu Em gol Gol Do Vasco O passe interceptado E não olhou Procurou Rolou Para o chute Gol Amanda Te amo Beijo Amor Ipiranga Em segundo Com seis Botafogo Perdeu Fica com seis Pontos Cristiano de jogos Está movimentando Sinal de alerta Já para o Ituano Não só Ela está aberta Os técnicos Não Agora tem essa questão Das trocas dos técnicos Mas principalmente Por isso Ganha muita confiança Dentro da competição Vem o Eduardo Acelera a jogada Chama o jogo individual Passe no costado Da marcação Elielton Colocou para trás Olha o chute Para o gol 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 Floresta Chegou o Deicinho Finalizando Botando E arma um bom Contra-ataque Ele retomou E disparou Pelo lado esquerdo Vai o Ronael Caprichou no cruzamento Olha o toque Gol De Alan Dias É do Matar Alan Dias Domina e olha para a área Ameaça o cruzamento Agora sim Ele faz essa bola Olha o Vanilson Ameaça o cruzamento O que foi o Florentino Ele faz essa bola Anda, autoriza, já temos bola rolando, hein, Pituassu, salvado de falta, suspense, autoriza o árbitro, a batida, a bola vai muito perto, tudo tem a chance, Luan invadiu a área, tá com ele, pé direito, vai tentar armar pro chute, bateu com curva aqui, defesa, Vitor Souza consegue o desvio e o Luan se lamenta demais porque era uma chance incrível pro Lep, o Piper não fala porque tem cruzamento do Israel, mandou rasteiro dentro da área, teve a chance pra finalização, Mandarimoura, mandou de pé, esquerdo, mandou rasteiro, a bola fica nas mãos do Vitor, chamou mais uma vez a responsabilidade, chute, invadiu a área, tem a chance, ameaçou, agora sim, passa pra trás, a tentativa, tenta, Nicolas aparece, vem buscar o jogo, a bola ainda do Paissandu, tem a chance pro chute, arriscou de longe, que pancada! Gol do Paissandu, é gol do Marro, camisa número 10, que pancada! O Paissandu recebe na entrada da área, foi pra jogada individual, o Marro de novo, a bola vai entrando! Gol do Paissandu, mais um, e o Marro tava lá de novo, pra conferir, pra anotar, pra balançar as redes mais uma vez, teve o bate e rebate, mas a jogada foi do... Gol do Paissandu, mais um, e o Marro de novo, a bola, pra conferir, que vai para a quinta edição de uma fase final da Eurocopa. Torcedor galês do outro lado, tem torcedor também suíço. Levantamento do Jaquiri, bolou de cabeça! Gol! É Suíça! De cabeça marca o primeiro gol, ambulou, mal saiu do chão, a marcação não subiu com ele. Vem o levantamento, olha o desvio! Olho no Mor! Olho no... Gol! 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 É país de... Fez essa bola girar, deu uma casquinha, colocou lá no canto! Na entrada da área, chara um pouco mais à frente, olha o Gravanovic! Gol! E aí a sinalização... Finlândia, os estreantes, esses caras representam muitas gerações, hein? Muitas gerações sonharam em estar aí, olha o Timupu aqui. Olha o Timupu aqui! Arremesso lateral pra Dinamarca, que dominou o primeiro tempo. Opa, caiu direto o jogador da Dinamarca. Momento de desespero, parece que tá tendo uma convulsão, o Eriksen, tá recebendo atendimento dentro do gramado, minutos finais desse primeiro tempo, momento que a gente fica arrepiado aqui, só de estar transmitindo essa situação que vai acontecendo agora no gramado. Desespero dos atletas, a gente fica... Vai dar tudo certo, o Eriksen. Timupu aqui, tirou essa bola, vai pintar o cruzamento de cabeça, tá no fundo da Lede! A partir de agora, você acompanha aqui no Sport TV, Bélgica e Rússia. Rússia e Bélgica, a partida vai ser disputada em São Petersburgo, na Rússia, uma cidade simplesmente... A partida do direito, tá aí o Mertens, tentativa com o Lukaku, sobrou pra ele a batida! GOOOOOOOL da Bélgica! Arvem cruzamento na área, defendeu o goleiro, ela sobra, Munier! GOOOOOOOL da Bélgica! GOOOOOOOL da Bélgica! Outra face, pro Lukaku, ele recebe nada, bateu o cruzado! GOOOOOOOL!